Gente, bom dia! Acordei com uma cesta de, não sei se é de café da manhã, o que que é, só sei que é uma cesta enorme, cheia de comida, chocolate do jeito que eu amo, deixa eu ver... Ah, gente, eu não sei de quem que é, deixa eu ler aqui direito. Galera, que fofura! Foram os fã-clubes, olha isso, tanto de fã-clube! Muito obrigada a todo mundo que mandou, olha que mensagem fofa! Oi, Emily, estamos te enviando esse pequeno agrado pra te lembrar o quão forte você é. Saiba que nunca esteve, nunca estará sozinha, nós estamos aqui te apoiando sempre. Seja forte e corajoso, né, que é o salmo. Não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde você for. Josué 1-9 Ai, meninas, que fofo! Tem coisa melhor que se acordar com mimo, né? A gente se sente especial. Muito obrigada de coração. Todos os fã-clubes aqui, ó. Ana Alice, Tatá, Ana... Ô, bicha, o que você tá fazendo? Limpando meus dentes, né? Porque ela comprou um espetinho de gato, eu me comi. E meus dentes, como eu tô usando aparelho... Isso não tem problema, você tá limpando os dentes, mas tá limpando os dentes com a minha calça. Porque não tem coisa mais desesperadora que uma carne no dente, gente. Quando a gente tira, é uma libertação. Amigo, mas você tá com a minha calça. A carne no dente também é pior que carne no dente, gente. Gente, olha isso, olha, olha. Já fechou a loja, todo mundo foi embora. Olha aqui, ó. Nós estamos fazendo uma compra de ar-condicionado e tá ali, olha. Só existir a minha calça... Ó, vê se eu aguento isso, gente. A carne no dente inteira... Bora, bora comprar pra nós ir embora, porque a moça quer ir embora aqui, viu? A carne no dente inteira... Mais de 82 quilos. Como assim, gente? A gente tomou a horta, a cafina. E a gente tá acabado. Nossa, a gente aguarda, tá cansado. Porque a gente foi consumido, porque a gente tá aqui, ó. A loja já fechou e a gente continua dentro da loja. Não pode. O shopping já fechou, não tem mais ninguém no shopping. As lojas estão fechadas. Meu Deus do céu. Já peidei aqui dentro, quero cagar. O louco vai ir pra casa pra cagar. Gente, que... Já investou a loja, já. A casa vai fechar uma vez. É assim que tem que se comer. Amiga, a gente tem que ir pro 12.04. Amiga, olha, eu vou falar uma coisa. Vou ficar rodando aqui até amanhã e não vou marchar. A gente vai ter que descer a rampa, amiga. Não, que nós descemos a rampa já. Nós descemos, olha aqui, olha. E cadê? Mas tem outra rampa ali, mulher. Derré, derré que tem outra rampa. Será, bicho? Meu Deus do céu, vai ficar perdida dentro do prédio. Como pode isso? Eu tô tonta já. Eu já tô tendo uma crise labirintite. Não é verdade? Ó, bicho, você tá dando um trabalho logo cedo aqui, né? Eu vim fazer o meu cadastro como moradora. Porque uma mulher chique não veio de ser um viado. Então eu moro com várias mulheres em vários lugares, em várias cidades. E assim, eu tenho que ter o cadastro em todos os lugares. Vai, amigo. Fala aí como tá esperando. Marisa, tá chamando é você, viu? Depois também a gente esperou. O bicho, por que você não esperou pegar um carrinho pra subir as coisas, bicho? Ah, amiga, até ir lá pegar o carrinho é tão longe e é melhor já ir pegando essa cola. Vai ter que pegar mesmo, mulher. Mulher, mas aqui, ó, a gente já falou que essa cola já elimina aqui, ó. Três sacolas. E essa cola grandona aqui que tá pesando, quebrando minha coluna no meio. Eu tô feliz só porque a gente já achou a vaga. Já achou o lugar, meu amor. E eu preciso muito ir no banheiro cagar. Tá empedrado. E de ontem eu tento cagar e não consigo. Miga, ele veio cagar aqui, você acredita? Ele falou assim, eu não consigo cagar na sua casa. Ele veio cagar aqui. Eu vou cagar aqui, vou estrear esse banheiro hoje. Chega. Ô, bicho, você tá acumulando bosta. Amiga, chega, tá duro aqui embaixo. Ô, amigo, mas tem que cagar, não pode ficar acumulando. Eu sei, amiga, mas não tava conseguindo, não. É porque eu sou ressecada. Ô, meu. Eu tenho um problema com isso. Não sei como que você não cagou no estacionamento. Ô, moço, desculpa, tá? Oi, moço do sol. Eu tava perdido no estacionamento. A gente chegou, peraí. Eu tava quase pedindo pra vocês o GPS. Não é GPS, não, amiga? Como que fala? É isso mesmo. A localização. Eu tava perdida. Então os papais e mamães, vocês responsáveis que não falam inglês, têm a oportunidade de estar aprendendo também o inglês em português. Emília, a gente vai aprender a falar inglês, tá vendo? Miguelzinho vai ensinar pra gente, amiga. Oi, meu nome é Renner. Bye, bye. Que legal, você viu isso? Miguelzinho vai ensinar pra gente, viu? Ó, Marisa, vai aprender a falar inglês. Gente, hoje a gente veio na nova escolinha de Miguel. Na primeira escolinha de Miguel, né? Ele vai falar inglês, tá? Ele já vai sair bilíngue daqui. É, gente, tô chocada. Gente, as criancinhas, olha só. Tudo com cara de rica, gente, já. Na minha época não era assim. Aí as criancinhas daqui já falam... Como é que é? A primeira atividade das crianças, o que é que elas fazem? Elas ficam reunidas em circle. Circle time. Circle time. Circle time. Gente, circle time, pra vocês que não sabem, é círculo. É um tempo... Eu não tô preparada pra esse evento, sabe? E você, e você? Você tá preparada pra trazer o Miguelzinho pra escola? Com certeza. A vovó que vai trazer, tá, gente? Primeiro dia da vovó. É a vó dele. Tá, só um minuto. Mãe, faça seu número aí. Ai, meu Deus do céu. Aí o povo tá agora... Ai, peraí, já te fala. Peraí. Isso aqui tudo é um material, é? Isso. Que faz a inclusão da metodologia que... Mãe, mas eu preciso... É, mas ele não vai escrever ainda não, menina. Porque ele não sabe nem ler isso. Mas ele vai desenhar, ele vai escrever... Vai começar a ter... Aí ele vai conhecer. Aí quando ele pegar isso aqui, aí você vai falar o quê? Que ele pegou o quê? O book. Exatamente. Aí essa parte vai ser com as missis, que são as pessoas. As missis, que são as professoras. Hey, missis. Hey, missis. As missis, né? E no caso, assim, quando os parentes, os pais, não falam nem um A, nem Hi, nem Bye. Como é que faz? Me conta. Tá tudo certo. Tá tudo certo? Pra gente continuar a atividade em casa. Ensina aí pra gente. As atividades vão em inglês e português pra casa. Então os papais e mamães, ou os responsáveis que não falam inglês, tem a oportunidade de estar aprendendo também a gente em português. Emily, a gente vai aprender a falar inglês, tá vendo? Hi, my name is Emily. Hi, my name is Henry. Bye, bye. Que legal, você viu isso, vovó? Vovó Marisa vai learn to speak English. Oh my God! A gente tá aqui na sua cara, a gente tá sendo escurraçado daqui, é isso? Vai eu, Miguel, a babá pro apartamento da Emily. Aham. Eu me sinto muito mais confortável aqui, entendeu? Como é que eu vou comer o frango do Edvaldo? Entendeu? As coxas do frango de Edvaldo que bota no forno, aquele cheiro que deixa a casa toda com fome. Não vai ter mais isso, Edvaldo? Não, vai sim, daqui a um dia a gente só visita pra nós, que tá? Tá bom, então você vai ter que fazer uma coxa de frango da Kelly, vai convidar a gente pra vir almoçar aqui. E uma Coca-Cola, né, amigo? Tem que ter uma Coca-Cola, é, pelo amor de Deus. Ah, sim, até eu sei, né, Miguel, vai então? Vai pro apartamento, né? Hein, tio? O tio tá vindo, seu avô tá mandando a gente pro apartamento. A gente se sente confortável aqui, Miguel. Olha só, ela como já tá, querida, montadérrima. Já vocês vão ver, vou postar o make, vou postar as coisinhas, as coisas. Olha como é deus essa mulher, gente. Pode, não é à toa, que ela foi a primeira brasileira ser Miss Universo. Uau! Onde você tá indo? Eu tô fazendo minha mudança aqui pra minha nova casa. Gente, que loucura. Ela cadastrou a digital antes de mim, entendeu? Olha só. Eu tô achando isso tudo muito engraçado. Ela já tem a digital. Tente novamente. Tente novamente, sua digital não deu certo, querida. Ai, eu vou lá no outro portão. Tem alguma coisa errada, eu fiz meu cadastro, moço. Como assim? E do nada, tudo, tudo. Já estou aqui em Belo Horizonte, gente. Ela realmente está muito viajada. Ela não para. Mas é rapidinho. Vim só pro aniversário e depois eu volto. Você não tem noção do que eu fiz, mano. Meu Deus do céu. Estou no voo. Bora pra BH. Aniversário do parceiro meu. Fala, SPK. Estou chegando, viu? Curti, hein? Bora. Eu preciso aprender a trocar o dia e a hora nesse Rolex. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Olha o dia. Dia 12. O horário. Está tudo errado. Qual coisa está no horário da Sarabia? O que é isso que a gente vê? Depende, depende. Olha como ele é fofinho. Ele fez meu prato. Porque eu não gosto de camarão. Ah, não gosto de camarão. Aí ele fez meu pratinho com carne, ó. O que você está falando aí, rapaz? O que você está inventando? Vai voltar com a mansão breque, hein? E o Pucca vai estar na mansão também. Ai, caralho. O que é isso, Brasil? Rapaz, estou me lembrando de outras coisas assim, hein? E o Pucca vai estar na mansão. E vai ficar o Pucca vai estar na mansão. E vai ficar o Pucca vai estar na mansão. Está começando, né? Meu Deus do céu. É de repente. Essa Buderone só cabe na minha frente. E você...